Fala pessoal do canal, beleza? Pessoal É... Tá gravando um vídeo aqui Sobre esse tablet aqui que eu comprei Por 30 reais, pessoal Esse tablet que eu comprei por 30 reais É um tablet É um tablet antigo Tablet tem mais de Tem mais de 7 anos esse tablet Tem mais de 7 anos É... Ele é um Genesis 8.2.30 Como vocês estão vendo aí Um tablet antigo Menos de 1GB de RAM Menos de 1GB de RAM E 8GB de memória 8GB de memória É... Não baixa... Não instala... Não instala aplicativo APK nenhum Que você baixa direto da web Não está instalando É... O YouTube não está rodando Tem que fazer um procedimento Do vídeo que eu gravei Há uns dias atrás Mas por que eu comprei ele, pessoal? Eu comprei ele O YouTube ele roda Só que tem que fazer um procedimento E tem que ficar Quando... Quando tem... Quando dá um tempo Tem que fazer o procedimento de novo Porque ele é o Android dele O Android dele é 4 Mostrar aqui A configuração Para vocês verem O Android dele É... Cadê? Número modelo 8.2.30 Versão do Android 4 4.3 Dá para vocês verem 4.3 Porcaria de celular Não vai dar para focar Mas eu comprei ele 30 reais É praticamente de graça, né? Comprei ele principalmente Por isso aqui, ó Ele tem Ele tem Tem entrada Tem aí Saída HDMI O celular não foca Nem ferrando, mano Ele tem entrada HDMI, pessoal Saída HDMI Não sei se vai dar para vocês verem Aí tem uma entradinha aqui De USB Para colocar pendrive Ele é... Ele é mini USB ainda Daquele de V3 ainda Aquele Motorola V3 ainda Para vocês verem como é antigo E eu comprei ele principalmente também Porque ele... Ele estava... Na verdade eu comprei ele no escuro, né? Mas ele estava... Ele estava... Ele está... Ele tem TV Tem TV Os botão aqui está faltando Botão aqui está faltando Desliga, desliga Aqui tem uma borrachinha só Mas é um tablet muito ruim, mano Trava até umas horas Eu comprei ele mais... Mas pela saída HDMI aqui Eu ia tentar ele usar como multimídia Como você está vendo aí o... Logo da... A Bart aí Eu ia usar ele como multimídia Num aplicativo que... Que... Que tem na Play Store Que depois eu vou estar gravando aí para vocês Mas para multimídia Eu acho que não vai dar pausada Ele não abre nada Ele trava muito Trava para caramba Eu comprei ele mais também Porque tem TV, pessoal Ele tem TV Aí eu comprei ele, né? A bateria não está... Não está durando lá... Lá essas coisas Mas está normal Ele tem um... A única coisa boa dele Para falar que é boa mesmo É o som Ele tem um alto-falante aqui E outro aqui, ó Vou tentar... Tentar colocar alguma coisa aqui Que está sem o cartão de memória, mano Vai se abrir um joguinho aqui Só para vocês verem mais ou menos O alto-falante dele é bom para caramba, mano Aí ele tem TV, pessoal Só que ele precisa desse... Desse coisa aqui, ó Esse aqui eu paguei 50 reais No mercado livre É um... Tipo um pendrive, né? Que transforma... Que precisa desse aqui Para ligar a TV digital Um pouco eu vou estar mostrando para vocês Só que um porém Um porém A TV está funcionando beleza Só que não está saindo som, meu A TV digital não está saindo som Ele é meio pesado, meu Ele é grossinho, mano Parece um tijolo, o negócio Vai pesar uns... 500 gramas para mais Essa marca aqui Gênesis é uma marca... Nem sei lá da... Não é chinesa É uma marca lá não sei da onde, né? Mas... Mas é... Até baixar Free Fire aí Vou... Depois eu vou colocar o vídeo Mas não roda nada Mas a única coisa dele Que eu vou querer usar Mesmo é a TV Tentar arrumar, né? Esse... Não sei se é um drive aí Aí estava uns fios soltos De um alto-falante Estava funcionando um, né? Aí eu abri ele E soldei um... Um fiozinho só solto Aí funcionou os dois Vai, filho Olha como que demora Para abrir um joguinho velho Um joguinho... Aí quando abre Dá erro Vai, filho Só para... Olha como é que trava Isso A TV digital não trava, pessoal Só que não está saindo som Depois eu vou tomar São as coisas Olha Olha São as coisas Ele é bom Pô pra caramba Tem dois alto-falantes, né? É estéreo, né? Que fala, né? Eu acho que é estéreo Que fala Não tem muito o que falar, né? Por 30 reais Mas Tô se duro do caramba Vou sair aqui, pessoal Vou mostrar a TV Para vocês Para o vídeo não ficar muito longo Mas não vai Comprei ele Para usar como Mitimidium Mas não vai Ó Aqui vai na A coisa vai no USB, né? Demorou pra caramba Chegar esse negócio aqui No mercado livre Porque Tá tendo muita entrega, né? Cadê? Tá tendo muita entrega Só que não era o canal da Globo Vou te sair Que senão vai dar Vai dar direita Autorais Direita autorais Nem Beleza, pessoal? É o vídeozinho Rápido mesmo Mas é Tentar arrumar aí Para usar a TV Até o próximo vídeo aí É nóis Pessoal Só pra Coisar o vídeo aí Ó Engraçado Uns canais Ele pega com áudio Tipo essa bosta De TV câmera Aqui E outros canais Não pegam áudio Ó Vou entrar aqui na Na lista de canais Para você ver Tem a band aí Tem a Tem a Globo aí Mas você põe aqui Ó Não sai áudio Que porcaria, né? O SBT também Saiu áudio Só que O sinal aqui É ruim do SBT Beleza, pessoal? É nóis É nóis